Música Gente, associe-se ao nosso canal no Youtube, Enem por Matheus Prado. Associando-se você vai ter todas as informações a respeito do Enem. Gente, questão mais uma vez de função. As curvas de oferta e demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. E depois dele dá as equações, tudo ele fala. A partir dessas equações de oferta e demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio no mercado, ou seja, quando Q0 e QD se igualam. Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio? Gente, ele pegou e me deu Q de O, menos 20 mais 4P, Q de D, 46 menos 2P. Ele quer saber qual o valor de P quando as duas funções foram Q iguais. Q de O, menos 20 mais 4P, igual ao Q de D, 46 menos 2P. 4P, passei o 2P para cá, 46, passei o 20 para lá. 4P mais 2P, 6P. 46 mais 20, 66. O 6 está multiplicando o P, passou dividindo. 66 dividido por 6 dá quanto? 11. Logo, o P vale 11. Gente, para adquirir os nossos produtos, www.guienem.org.br